A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Quatro criminosos invadiram a residência de uma família na localidade de Alto de Dores e interior de Sentinel do Sul na noite do domingo 18 de fevereiro. Conforme informações, o casal que estava na residência foi surpreendido pelos criminosos que utilizavam armas longas. Eles procuravam armas que não foram localizadas. Diversos pertences das vítimas e televisores foram roubados. Antes de fugirem do local, os criminosos ainda roubaram uma caminhonete S10 de cor verde, placas IHP 9106. Os criminosos fugiram utilizando outro veículo Fiat Uno de cor verde, em direção à capital pela BR-116. A Brigada Militar realizou buscas, mas nenhum dos envolvidos foi localizado. A blusa civil de Itape segue investigando o caso. Fiat Uno de cor verde, em direção à capital pela BR-116.